Dessa parada, dela se malha só me ouvindo na tua tune Bebe, bebe, é de limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo nos meus trajes Primeira letra de casa, não é somente? Com até um GTA Eu sou menos hypado, só que não perca a linha GTA hoje é um especialista em matar a estrelinha E me sorpreta que eu meto agora, não é estropeça Você tá ligado, espotirando e já começa Tipo GTA, sem escolha Hoje você não vai ganhar no Pitreira, eu vou de quatro folha O que você tá ligado, já começa Você pode crer que a vima é o que me interessa Sabe por que eu tô fracassado? Vou provar agora, como você é retardado O rapado é Deus do Sol, ele é retardado Você tá me par da lua, porque você é alto, tudo exagerado Aí, aí, ó, 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 ó Ele fala até da lua, sabia que o Devoltry ia ser esse Vou mostrar que nas rimas cê não tem a levada Sabe por que o assunto é lua? O tubarão aqui é a lua, cheia de decorada Vai tocar no seu com o amiguinho Sabe que no fritaria que ele tá sozinho Ele falou que mata as estrelinhas No GTA ele era ruim, morria na moçada das velhinhas Aí amigão, não dá pra você Cê fala muita merda, não dá pra compreender Por isso que eu sou inteligente Do GTA, cê é o front, eu sou o que o mata o presidente Cala, não calma, não tem nada roubado Fica que é tudo, não faz aqui, desclassificado Sabe por que é o verso, é com bexame É o sem postura, o golcunda de Notre Dame Ele veio falando de autotune Nessa pegada eu comprovo que você é um gourmet Camarada não vem falando de autotune MC falida que não vai ter um autotune Aí, já era hoje, você vai perder Tá ligado tudo que eu vou ganhar de você Ele falou de lua na humildade Com esse flow quadrado no trap cê não tem gravidade Aí, agora pra realidade Camarada de falta simplicidade Eu vou rimando, o ataque é catastrófico Apolo é filosófico, esse nome ele pesquisou Só que eu vou comprovar que você é um caô Foi o Felipe Belo pra arrancar a sua prótese Porque eu tô jogando no campo como fosse Dr. Sócrates Deixa eu morrer não Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Pra ter aqui é meu que Demorou, demorou Ai eu não tenho hype, a saga continua É desse jeito ele tá no mundo da lua Deixa aqui no verso que nós flutua Se cê não tem oportunidade, cê vai lá e cria a sua Roubado, eu aprendi assim É desse jeito Até porque ninguém fez por mim Se é filosofia Adeus Tenho tanta fé que cê vai ganhar igual o Nietzsche Crê em Deus Aí não dá Daqui hoje você não passa Passa raça de cover Sua maior ameaça Porque ele não rima na pegada Não é rival Parece o Zizá, um jogador de uma temporada Ele falou de gravidade, cê sabe como é O verso dele é mais falso do que a gravidade não bater Aê, só pensa e elabora A cima que o Guinho faz Aqui o Apolo pega e chora Cê não tem hype, blá 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 Cê é mó escroto Que hype que cê tem só dando soco nos outros Aê, só pensa e elabora Aqui, eu já vou embalar Sabe por que esse imano aqui é um fudido Eu ganho hype com o Kant Só que é em outro sentido É isso aí Falou de filosofia e falou do Sócrates Cê acha isso bacana? Eu não voto no Bolsonaro Porque eu prefiro a democracia corintiana Já era Sabe por que prepara? Se é filosofia ou tubarão Sócrates é bom na sua cara Então que diferencia adiante? Filosofia ou trocadilha cê pede pra mim Até pro Emmanuel Kant Dura E o melhor cê melhorar Sem maldade a gente chega aqui pra interpretar É lua é gravidade Tranquilo a zima é de onda Cê vai ver o sol nascer quadrado E a lua nascer redonda Já era E foi até na forma geométrica Só pra você ver que sua zima aqui é patética Sabe por que? Aqui cê não entende Nietzsche Filosofia no seu dedo Acho que cê tem tendinit É isso rapaziada Vamos ver qual é que é do bagulho E aí jurados? Agora cê pode decidir Vai lá Pelos caras deu apolo Então vamos decidir entre aqui e tubarão E aí? E aí? Vamos aí? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Guinho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de tubarão Guinho Guinho Tubarão É isso Muito obrigado família Gratidão por ter sido bem recebida aí Valeu Ele quer falar de que eu sou inteligente É que o apolo rimando é o Clark Gantt Porque rimando agora eu tenho uma super mente Amigão Você não faz a rima Sabe que agora mano você é um cuzão É porque rap alimenta Adivinha? Apolo filosófico tá comendo Platão Tá comendo Platão Você tá ligado mano aqui agora eu vou apagar sua memória Até porque ele quer falar de filosofia Porque o tubarão tem a nitidez na vitória Ô Só fica quieto Sabe por que eu explico pra vocês? Cê não é um sábado Eu sou o Johan Kroft Você me segue desde 1966 Ele quer falar de Johan Kroft Sabe que agora mano ele é freguês É Larissa Manuela Vocês não testam a minha fé Que apolo agora é o carrozé holandês Ai amigão Sabe que no free party agora não manda esse gulacho Cê sabe seu nível tá baixo Você é ruim Tenho certeza isso eu não acho Tudo bem Ele quer falar de futebol Só que isso é batalha Você quer ganhar de mim treina O que é xadrez Hoje é o checkmate Carlos Alberto Torres Gêmeas Pô Então fica quieto Sabe por que eu já tô na sessão Na verdade é que você não é Roberto Carlos Hoje você vai conhecer a Trivelo no seu caixão Cala a boca mano Só rima clichê Cê tá ligado que agora Falou chega no momento e apavora Só que na verdade É o goleiro do timão É o Cassio Já deu a hora de cê ir embora Oi amigão Mas se puder Sabe que agora rimando ele é um loque É que a bola é o relógio do relógio Sabe por que cê fica em G-Shock Cala a boca mano Sem maldade até porque cê tá ligado Pode crer que sua zima é porcaria Ele quer falar de relógio Você é de choque Eu sou G-Shock Nós transmito energia Então cê fica quieto Sabe por que na batalha não passa mensagem Ele é o goleiro Você é a Cassio Toma é pra Cassia L Porque minha zima tem nem malandragem Cala a boca mano Sabe que agora ele quer falar de Cassia L E rimando nessa conquista Cassia L tem a música que é estações Eu te mato matando também a primavera fascista Amigão Sabe qual é a vida No momento mano No momento não roubem Só que relógio tem até ponteiro Ponteiro ou nada Jogando igual Robin É igual Robin Só que agora eu já tô no detalhe Só que aqui eu não sou Elie Weiser Tiro na cara Sou Ezio Sniper Cala a sua boca Cê tá ligado Ele quer falar disso Proceder É por que a laranja é mecânica Por isso não tem escapamento pra você E aí rapaziada E aí rapaziada Vamos votar na última da primeira fase Beleza? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Apolo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Tubarão Cê está dando Apolo da hora? Vamos ver nos caras Jurados, 3, 2, 1 Unânime, Apolo E aí rapaziada Palmas pra vocês